Demorou, demorou, mas olha aqui. Nossa, deixa eu ver aqui. Tá bonito, hein? Demorou, demorou, mas caprichou, hein? Tem que ficar a sua altura. A aula de como você usar adequadamente o leque. É leque? Fala. Então, olha aqui, ó. Tem um jeito de abrir o leque. Você não vai pegar o leque e abrir assim, né, Fê? Então, tem aqui a primeira postura, se muda. Você, mas como é grande o meu amor por você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí